Olá minha galera do canal, meu bom dia, meu boa tarde, minha boa hora, minha boa madrugada, ajeitando aqui a câmera né, boa hora essa que você está aí conectado em nosso canal, estamos aqui na cidade de Picos, eu já tenho outros vídeos aí, que eu mostrei o centro da cidade para vocês, que eu mostrei o centro da cidade, Um pouco me perdido aqui Porque eu não conheço bem esses bairros aqui Sinal ali Sinal fechado Eu quero sair aqui Pra mim pegar a BR-316 Eu acho que tô indo no caminho certo O centro ali eu conheço O centro desse horário aqui é muito trânsito Muito trânsito mesmo Então você perde muito tempo Eu acho que não vai passar aqui não Dá um tempinho aqui pra ver Pronto, aqui eu já conheço Porque aqui do lado é a prefeitura Aqui eu já consigo fazer o Percurso que eu quero Se eu não me falo a memória Que é o bairro São José Percurso E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Falou, gente. Um abração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.